Fala galera do vosso canal, bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Mr. Money! Olá a todos, aqui eu falo Mr. Money, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mas o canal é deu, não é? Malta, nós vamos fazer um vídeo de FIFA 17, vídeo de jogador, como vocês podem ver nós estamos agora a começar. O Manuel vai aqui apontar agora para o jogo, eu vou começar com o remate, vai continuar com o outro, vamos trocando assim. Vamos fazer quatro partidas, ou mais? Não, ou menos, mas vai. Só duas, vamos por favor. Só duas, vai pessoal, agora ele vai apontar e vamos começar a vida de jogador e fui para o Manuel. Malta, agora tu apontas aqui? Ah, é sério? Ah, e depois trocamos. Como vocês podem ver galerinha, temos aqui a parte, podes ver, é Sporting! Está, mas não interessa, pode estar no Sporting, não interessa mesmo assim. Roma brilha na estreia pelo Sporting, eu marquei um gol aqui na estreia. Vamos editar aqui o meu jogador, quero meter melhor, quero meter o cabelo melhor e a física. Vamos aqui onde é que está, cabelo, cabelo, calma. Cabelo. Cabelo, porra cá. Não, corto o cabelo, calma, não. Muito curto. Não, sinta a careca, não quero mas o que está bem feio, tipo base doce. Não, não mexi que eu estou bem feio. O quê? Não, não mexi que eu estou bem feio. Foi eu que o meti, está bem feio. Sim, mas eu já estava lá fora. Eu não mexi na casa dele. Está feio este ou queres ir para o carro? Não, mete. Mete o que tu quiseres. Está feio este? Não, mete o que tu quiseres. Não, mete o que tu quiseres. Não, mete o que tu quiseres. A gente está apontando a fazer... O que é que eu faço assim? É só isso. Ou seja, eu sei que esta agora é o texto. Agora eu estou aqui a botas. Estilas. Estou a fazer da tua opinião. Não. Eu gosto de mercurial. Tem que ver aqui Mercurio Mercurial, Mercurial, Mercurial Está a saber seca Mano, caga para isso Não, tenho que meter a minha Mercurial Mercurial Bem pessoal, vamos acabar por aqui Não, não, não Estou bem aqui É posso demorar E isto aqui vai ter que acabar Não, calma, calma, então vai É que isto aqui não há cortes, isto aqui é direito Não sabes como é que isto é Não consta-se aqui bem E vamos ver que o nome fica assim Fica mesmo assim, avançar Vamos Ei, eu não vou jogar este jogo Mas está, vamos ver quem é que ganhamos aqui Para o Sporting Para quem é que ganha Perdemos Não, ganhamos 3-2 Como assim, nós nem jogámos Pois não, mas ganhámos Porque eu simulei o jogo Oh, agora vamos jogar Tenho que jogar este jogo contra as França Porque eu acho que sofri falta Ou levei cartão vermelha Acho que sofreu uma falta E fica a dezenal Arsenal em negociações Por bordo do Ceador do Mundo Ei, não podemos jogar também Vamos a dezenal Mas aparece aqui o resultado Eu vi com a bateria fraca Eu sei que tenho a bateria fraca Desculpa lá pessoal Não, não me desligo Eu tenho ali o telefone da minha mãe Eu sei Só que eu tenho a dizer Desculpa Ganhamos outra vez Vai lá buscar o telefone da minha mãe Mas estamos muito longe Mas o número 10 Eu quero mudar o número Do meu jogadorzinho Mas não dá obviamente Então vamos dizer Vamos jogar e muito paródia Fui, obrigado Vamos jogar este jogo Diz, jogar enquanto Pessoal Acorto mascarado Jogarás Para lá Vamos jogar Queres ir com qual equipamento? Com o preto? Ah, com o preto Eu acho bonito Eu acho que os... Ah, pois vamos Ai, 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 não Eu estou a fazer Eu estou a fazer dupla com o Simon E ele é o sem cara E está bem feio Ai, o cabelo é um pôde Como é que o teu cabelo fica assim? Está a tentar imitar o window Não Então vamos lá que o teu cabelo está assim Ah, estou bem da pôde Ai Ai, aqui remata-se na bola Ai, ai, no FIFA 17 Remata-se na bola Olha aqui E para correr é assim Slimani Ai, grande pôde É um pôde Bem pôde Olha aqui É fazer É a puta É, pessoal Ai, dizem aqui Hashtag é o pior Eu estou batendo Diz Hashtag este palhaço É um cabrão Mano, este gajo Não tem os dedos Nem tu Tu não sabes falar Oh, tenho cinco dedos Eu só tenho um E o dedo dele está bem Olha, olha aqui a minha mão Olha aqui Oh, pode ver para o meu braço Olha só Olha Tu tens de cara Vídeo de 14 Olha bem podro Bem podro o que? É melhor do que o do FIFA que é dordo Não achas A câmera é melhor Acho que é o Rui Patrício É o que é o Rui Patrício? Não, não está É o ao black Olha aqui Rui Patrício É o que é o Rui Patrício? É o que é o Rui Patrício? E há pessoal Mas vida de youtuber é mesmo assim? Não, não é Vida de youtuber é com câmera Então o que é que é? Idiota Se é que isto é uma câmera Calhaço É um tema Que tem câmera Desde quando é que isto é uma câmera? Desde tudo Porque é uma câmera O telefone é uma câmera Portátil Sim, verdade Sim, sim Pois é Uma câmera com jogos Sim Já viram pessoal? É uma câmera com jogos É muito bom É muito bom Já, então Isso é mesmo verdade Por isso É lá que não acredito em nada Pensem que é o maior Que se é a potúria Mas alguma coisa Agora os dois amigos Youtubers viram Uns em quando Ou outros Parece-me É verdade É verdade É uma câmera com jogos Pessoal Dizem hashtag Onde já se viu A câmera Tipo Dizem alguma coisa Se viram Uma câmera com jogos Mano What the fuck? Por acaso já viram. Nem a pessoa. Sim, câmera! Câmera certes para gravar jogos! Câmera certes para gravar jogos! Câmera certes para gravar jogos! Não tem mais jogos! Eu não sou. Eu não sou. Eu sou mais perto do que tu. Mano, desde quando é que uma câmera tem jogos? Desde a tua piroca. Ai, tu não tens, não é? Já, o gajo não tem. Tem piroca, mas eu estou acidez da tua mão. Já mostra. Não sei, mano. Não, mesmo. Não, tu tens uma minhoquinha. Não, tu é grande. Sim, tem uma minhoca. É minhoca que se diz, mas eu estou em piroca. 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 Não, eu estou em piroca. Não, eu estou em piroca. Ai, pessoal. Uma magia. Ai, esqueço. Esqueço a magia. Pessoal já volto com a câmera. O porra doce. Oh 빨리 use deles... Olha ai a magia 190 Estava na escur... Oh vê, que horas ainda? Olha ai olha ai MAGIA Olha ai... find0 goals E olha i no bisnobcados Já estou a dizer que é bocado? Sim, é bocado, parece uma U É bem, agora é bem Não, estou brincando, é mal Ui, chegou a bola Tu não pedes a bola ainda, mano Eu penso, eu acabei de pedir, não pedes no X Só que quando eu deixei a bola eu nunca posso pedir Ui, é vermelho Foi ataque por trás Agora é eu Foi de lado, de lado O Ronaldo levou vermelho Partirou a camisola porque simulou falta E ainda porque empurrou o árbitro O Ronaldo mesmo no jogo verdadeiro empurrou o árbitro É claro que empurrou a peças que é o Ronaldinho Sabes que o Ronaldo queixa sempre E é o Ronaldo atira-se para o chão e finge que é falta Mano, eu já vi até vídeos Eu também Sabes os botões para jogar? Sim, é o Fifa Eu tenho Fifa E ninguém está na posição E ninguém está na posição Uau, isto é a bola irritando cena Não, porque ninguém está na posição, malta Não, eu não estou falando disso Segura-se Segura-se a bola Não, eu não estou falando 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 Se quis brincar de tipo de força especial Agora? E eu? Agora ainda não joguei pessoal Pessoal Queres vir jogar ou queres brincar? Segura a câmera Agora é o Mr. Money É só um pouco É que faltamos Onde é que se troca? Olha que eu estou Eu sumi Olha que eu estou Ok, aqui faz a besteira Parece que tu ainda não sabes jogar direito Estás em potinho Mano, eu quero que sei jogar direito Só que eu estou habituado Ah 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 Não a vida de jogador Eu estou mesmo habituado Ah Eu estou mesmo habituado Aquilo de controlar todos Então queres jogar controlar todos? Claro Então calma Agarrei na câmera Ai Perdi para sair Eu sou muito Eu não sei se dá para sair Só puxei Calma, eu perdi para sair 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 Vai esperar Aquilo que tu treinou do tiro Mas só és curador Não, melhor Vou mandar formar Vou-lhes passar a bola Ah só acho que isso já ficou bem podre mas faz falta olha nós vamos acabar por aqui então nós vamos acabar por aqui nós vamos ficar por aqui vamos lá vamos lá vamos lá